Olá, tudo bem? Ai, minha orelha Ela mete um olá na minha orelha E no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Panquecas caseiras Não! Não, esse é o próximo Também não Eu queria panquecas Tá bom, um dia a gente faz panquecas Sabe uma coisa? Aquele vídeo que eu falei pra chegar a 10 mil likes, chegou a 10 mil likes, viva! Então a gente vai fazer o conselhos amorosos Que a gente prometeu Eu sou um dinossaurinho 5 dicas para conquistar o crush Primeira dica Leve seu crush para comer comida Todo mundo gosta de comida Quem não gosta de comida? É pra comer uma pizza, um McDonald's, qualquer coisa Um dos caminhos para o seu encontro com a pessoa amada é o estômago Então agrada o estômago da pessoa, né? Pergunte primeiro se ela gosta de comer alguma coisa Porque você pode... É assim, nossa, vamos comer um açaí Ah não, eu não gosto de açaí Aí ferrou os esquemas Antes disso, você tem que dar uma conversada Tipo assim, sei lá, você quer levar ela para comer açaí? Come um açaí Manda uma foto, se você está falando pela internet Manda uma foto e fala Olha só, eu estou comendo açaí, você gosta? Vamos qualquer dia comer? Sabe? Dá uma maquiada na sua chamada para açaí E daí você pensa Ah, que legal, o primeiro encontro com o crush que a gente vai fazer Vamos no cinema, né? É o que todo mundo faz Não faça isso Não vai no cinema no primeiro encontro Porque no cinema é um lugar muito escuro Que todo mundo quer prestar atenção no filme E aí você não consegue conversar com a pessoa O primeiro encontro é para você conversar com o seu crush Você não quer levar ele para um lugar que você tem que ficar quieto do lado dele assistindo o filme A não ser que você queira dar uns beijos no cinema E funciona também A segunda dica para você conquistar o crush É você ser você mesmo ou você mesma sempre Porque às vezes você pensa Nossa, eu vou tentar ser uma pessoa meio diferente Porque aquele cara é um cara que gosta de rock Eu preciso ser uma roqueira também Eu gosto de forró, mas não estou nem aí Eu quero ser roqueira Porque o cara... Isso não vai dar certo Já começou errado Já começou errado Isso não vai dar certo não A gente não é muito um casal para falar disso Talvez os opostos se atraem Por exemplo, vai saber se o cara gosta de rock ou você gosta de ser Pode dar certo Pode dar certo Mas a gente não é o casal indicado para falar sobre isso Porque a gente é igual A gente é tipo irmão gêmeo É É muito igual assim A Manu gosta da mesma coisa que eu Até as roupas dele eu uso É Terceira dica Ter atitude e deixar a vergonha de lado Finge que você quer falar idear A Manu é vergonha e você deixa ela de lado assim É, você não pode ter vergonha nunca Se você tiver, pelo menos não demonstre É, você tem que ser um rapazinho assim Ou uma moissola de confiança E meu celular tá tocando, ó Mamãe Que legal Um dos grandes problemas que eu tinha com... Quando eu tava afim de alguém Era que eu era a pessoa mais tímida do universo, sabe? Você foi tímido comigo? Eu fui muito tímido Tipo, você quer conversar com a pessoa Só que você trava Você não consegue Dá um frio na barriga Você fica... Eu lembro um dia da gente Qual? Foi tipo... No segundo dia que a gente se viu Pela primeira vez O que aconteceu? É que aconteceu que seus amigos te chamaram pra ir no shopping Daí, tipo... Você falou assim, é... Ah, eu vou no shopping com meus amigos Aí seus amigos estavam lá Convida ela, Gabriel Se eu comei travado nos amigos Eu fiquei... Ou acontece isso aqui, ó Finge que é uma menina E eu sou um menininho Querendo, né? Oi moça Você é padeira Porque seu pai é um sonho Ah, não Eu tô nervosa Aí erra, né? Então não cometa esse erro Dica 4 É você deixar um pouco de mistério no ar Você tem que dar uma de Scooby-Doo E deixar os mistérios É, porque todo mundo gosta de mistério, né? Eu gostava Eu amava Scooby-Doo Não, eu tô falando de mistério de crush Eu sei Tipo assim, o crush pergunta alguma coisa Mas você dá aquela, sabe? Deixa um toque de quero mais, tá ligado? É, mais sutil É, você tem que medir a medida certa Você não pode falar Oi, você gosta de torta? Aí a pessoa fala Não, você nunca vai saber Não, não é assim É, não é assim Eu gosto de algumas É isso Aí seja gentil, assim Algo que faça a pessoa Vamos em uma tortoaria O que é que vem de torta? Tortaria? Tortaria, não Vamos em uma tortaria Que aí eu te mostro qual eu gosto Olha mesmo Não existe loja de torta Não é tortaria? Nunca ouvi falar Tortaria Parece que o negócio tá muito torto Voltando ao ponto principal O quinto ponto Eu acho que um dos mais importantes Tem que demonstrar interesse na pessoa É, mas nada agressivo É, ou parecendo que você tá muito necessitado Tipo assim, ó Você chega na mina e fala Oi, tudo bem? Qual é seu nome? É Manuela Eu te amo! Meu Deus! Quer casar comigo? Já assistiram o Home Meet Your Mother? Você vai ter Nosso filho Nós vamos ter dois filhos E vai se chamar João e Clara Esse momento que você foge Tipo, meu Deus Encontrei um maluco na rua Exatamente Não seja essa pessoa É, não fala Eu te amo tão cedo Porque você não tá amando a pessoa tão cedo E também não faz assim Oi, tudo bem? Eu gostei de você! Não faça isso também Bom, isso aqui foram algumas dicas Do Dearinho e da Manuzinha Para o dia dos namorados, né? Tá chegando É um especial Um especial, quem sabe você pode conquistar o seu crush aí O seu novinho, a sua novinha, né? A gente não sabe se a gente é bom nisso Mas a gente tentou, né? Fazer o quê? Depois não põe a culpa na gente, não Se não der certo isso aí Vamos tentar bater recorde agora nesse vídeo Com 15 mil likes Será que a gente consegue? 15 mil likes Se chegar a 20 mil, melhor ainda, né? E deixa a hashtag BabacasResponde Aí deixa com a sua pergunta Que a gente vai fazer um BabacasResponde Então é sério, participa desse BabacasResponde E nesse exato momento também saiu um vídeo lá no Fala ideado sobre É um especial do dia dos namorados comigo E com essa pessoinha muito bela também Então Dois vídeos sobre o dia dos namorados Dois vídeos Meu Deus, quantos vídeos Então dá uma clicadinha em algum lugar por aqui Que aí você cola lá Beijos com pluminhas É nóis E aí